Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Vamos falar de três assuntos. Primeiro assunto sobre sorteio no Mixer. Sim, nosso local de live, nossos encontros todos os dias aí, na parte da manhã, na parte da noite. Viva online fazendo live, mano. Cola lá, vai dar aquele apoio lá. E também vamos falar também sobre o canal, como que vai ficar os conteúdos do canal. E também sobre um inscrito em especial aí, que hoje me deu a motivação do caramba. Mas tamo junto e vamos para o primeiro assunto. É o seguinte. Bom, todos nós sabemos que o Mixer está se tornando uma plataforma grandiosa. Uma plataforma basicamente, não posso dizer que melhor do que o Twitch TV, mas sim, está alcançando o Twitch TV drasticamente. O pessoal está até preocupado aí, falando que o pessoal está todo mundo migrando para o Mixer, que é a nova plataforma da Xbox Live, no caso da Microsoft. Então, o que eu queria falar para vocês? A gente está com o canal lá. Estamos fazendo lives direto. Link na descrição. Você vai seguir. Estamos com uma meta bem bacana. 500 seguidores. A gente vai estar sorteando 5 case do jogo Vigor. Sim, o novo exclusivo aí da Microsoft, que no momento ele está em beta, né? Está em fase preview ainda. Ele não foi lançado ainda, mas está em fase de ajustes. Onde você vai estar curtindo o jogo, jogando e fazendo aí os seus feedbacks para a produtora Bohemia Interactive. E a Bohemia chegou e me mandou 5 códigos do jogo para estar sorteando. E isso daí é uma maravilha, aonde nós vamos estar fazendo esse sorteio. Temos que bater 500 seguidores no Mixer para estar fazendo esse sorteio. E como vai funcionar a metralha? O que eu tenho que fazer? Só seguir e acabou? Não. Você vai seguir o tio metralha. Eu vou estar fazendo um vlog aqui no canal do YouTube. E também vou estar avisando nas lives do Mixer o dia que vai ser o sorteio. O dia está o sorteio. E quem quer participar vai ter que estar on. Como assim? Vai ter que estar lá assistindo a live e comentando. Por quê? Porque eu vou fazer o sorteio através de lá do Mixer. O Mixer tem um sistema onde você coloca um comando e aparece um ganhador. Então vão ser 5 ganhadores que vai estar ganhando o jogo, o vigor. Acesso antecipado e completasso para vocês. Vai ser o jogo completo. Algumas pessoas vieram nos comentários do vídeo e falaram assim Ah, você não precisa ir lá fazer tudo isso, tem que seguir o metralho e tal. Aqueles haters de merda que sempre tem no canal. É mais fazer o quê, né? Tem um sistema onde você vai. Eu vou até falar o jeito que é. Você vai lá no Xbox Insider. Você é um preview. Vai lá, baixa o jogo e boa. Mas o jogo não vai ser seu para sempre. Vai ter uma hora que vai fechar. Por quê? Porque ele... você tem que comprar. Entendeu? Ah, mas eu sou preview. Vou pegar o jogo para testar. Sim, você vai ter um teste dele de algum tempo lá, de alguns dias ou horas, não sei. E depois ele vai falar que você precisa comprar o jogo. Então sem o código, cara, você não vai conseguir jogar. Ah não, Bretalho. Eu baixei e estou jogando até agora. Por enquanto. Boemia Interativa, ela disse que ela ia deixar o jogo na fase preview. No sistema aí de... como é que eu posso dizer para vocês ali? No Insider, né? Se você for do Ruby Insider lá, você vai conseguir jogar o jogo de boa, cara. Mas depois de um tempo, vai ter que comprar sim. Então essa é uma forma de eu estar presenteando vocês que seguem a gente no Mixer e seguir a gente aí. 500 seguidores. Vamos estar fazendo esse sorteio e vamos estar presenteando vocês. 5 case aí do jogo full para vocês, beleza? Outro assunto sobre o canal no YouTube. O canal no YouTube, ele está passando por modificações. Vocês mesmo viram essas modificações. Onde basicamente eu coloquei o quê? Eu coloquei mais jogos do Vigor. Eu estou colocando Fortnite. Estou colocando PUBG. Estou colocando Rainbow Six. E o Ark eu estou dando uma pausa. Vamos dizer assim, um tempinho. Vai parar com o Ark? Não. Eu vou continuar trazendo o Ark, mas não vai ser com a frequência que era antigamente, né? O Metralha vai começar a migrar para outros jogos, cara. E vamos trazer aí para vocês conteúdo novo. Desista para chegar agora em setembro. Em setembro, finalzinho de setembro, cara. E a gente vai trazer Daisy. E quem sabe aí também pegar algumas cases e trazer para vocês aí, né? Ah, mano. Obrigado, né? A gente sempre pensando no inscrito. Sempre tentando ajudar. E o Metralha está com a cara de merda, mano. Eu estou olhando ali. Cara, eu estou com sono, mano. Eu acabei de acordar, então está difícil. Mas, muita calma nessa hora. Então, vamos lá. E sobre o inscrito. Último assunto. Hoje de manhã eu estava tranquilo. Meu celular deu aquela apitada. Eu fui ver. Aí, de repente, o inscrito falou. Ô, Metralha, é o Robson e tal. Um que sempre acompanha as lives. Sempre dá like no vídeo. Sempre comenta. Sempre está junto. E eu cheguei e falei. Pô, e aí, Robson? Beleza? Tal. Como é que você está e tal. Metralha, eu queria te dar um presente. Você aceita? Eu falei. Mano, velho. Não precisa, cara. Não precisa se incomodar. Mas, ele deu. E falou que era pouco. Mas, era de coração. Para mim, foi muito. Mesmo que se fosse menos do que ele me deu. Eu ia estar feliz. Sabe por quê? Porque ele falou. Eu gosto do seu trabalho. Eu gosto do que você faz. Eu gosto daquilo que você está trazendo para a gente. E eu não posso te ajudar com muito. Mas, eu vou te ajudar com isso. E me deu um código. Onde eu resgatei na Xbox Live. E, basicamente, cara. Foi uma das coisas que me motivou ainda a continuar no YouTube. Porque, realmente, galera. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não estou chorando no YouTube. Eu estou apenas sendo sincero. Eu ia fechar o canal do YouTube. E ia migrar só para o Mixer. Sim, eu ia continuar só fazendo lives no Mixer. E ia deixar o canal do YouTube lá parado. Mas, mano. Eu não posso abandonar pessoas que realmente gostam do trabalho. Então, eu vou continuar no YouTube. Mas, eu fiz um propósito comigo mesmo. Eu não vou olhar mais as visualizações no YouTube. Não vou entrar mais no canal do YouTube. Eu vou entrar no carregamento de vídeo. Vou carregar o vídeo. E pronto. Você não vai mais ver o que eu comento e tal. Cara, como eu havia dito em outros vídeos. Vai lá no Twitter, cara. Também. Vocês vão conseguir falar comigo no Twitter. Eu estou olhando o Twitter todos os dias. Estou esperando os RTs de vocês e tal. Trocar ideia e tal. Então, segue a gente lá no Twitter. O Mixer também é uma forma de vocês me seguirem lá. E também me mandar mensagens por lá. E a gente trocar uma ideia. Então, vai ser mais ou menos isso a forma que eu vou interagir. Mas, não vou parar de olhar os comentários. Sim, em outubro agora. Em outubro não. Agora é dia 8 do 8. Mais ou menos no dia 1º de setembro eu vou estar começando a ler os comentários de novo. Porque eu quero ver uma surpresa no canal. Nós precisamos bater uma meta de 1.500 likes. 1.500 views em cada vídeo. Por quê? Essas 1.500 views vai me ajudar a formar uma parceria forte. Sim, uma parceria muito forte aí que vai ajudar o canal a dar aquela levantada. Então, para isso eu preciso da ajuda de vocês. Batemos 36k essa semana. A nossa meta é 100 mil inscritos. Porque é o sonho do tio Metal é conseguir a placa do 100k. Sei que muita gente tem haters. Como eu também tenho. Mas fazer o quê? Cada um tem a cruz para carregar, né mano? Logicamente isso aí não é uma cruz. Isso aí é um prazer ter os haters aí. Porque se tem haters, com certeza eu incomodo algumas pessoas. E essas pessoas que a gente incomoda são as pessoas que têm inveja de você. São pessoas que não gostam de ver você fazendo sucesso. Então, mano, isso daí não é só no YouTube. É na vida também, né mano? Você começou a incomodar muita gente, mano? O pessoal começou a ver o teu crescimento. Ninguém fica incomodado, cara. Ah, fica. Então é o seguinte, mano. Eu não vou deixar o YouTube, né? A gente vai continuar. Mas a nossa meta aí é 1.500 views por vídeo. Será que a gente consegue? E colocar sempre Deus na frente, cara. Porque eu tenho certeza que um milagre vai acontecer no nosso canal, sim. Vamos começar a ter aquilo que eu sempre quis, que é ter reconhecimento, né? O principal. E ainda ter mais pessoas pra seguir o Team Metrália. E lembrando, né mano? Estamos com a meta de 2.000 seguidores no Mixer até o final do ano, cara. Porque a parceria também lá vai ser forte, mano. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal do Team Metrália. Todos os links na descrição. Tudo aquilo que você precisa saber do canal do Team Metrália tá na descrição. Tamo junto. Até mais, olha eu metra aqui no começo do vídeo pra vocês. Fui.